Eu vou rir, eu vou rir, eu vou rir, eu vou rir Diga! Lá vai lá vai, lá vai o teu corpo Coração sujeito cariota Lá vai lá vai, lá vai Vambora, diz, irmão Eu, eu Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila Vai buscar Dalila Flores, pra vocês, flores coloridas Vambora, cadê? Já me feri no espinho daquela flor Já me feri no espinho daquela flor Queria ser o meu Julieta no passado O sonho épico que ela é você Amar o meu medo, senhores Esses humores Essa moça na careta que tu quer saber que amar Amores Nunca vei ninguém Nunca vei ninguém Você brincou de mim, me quer saber que eu já lhe dei Cadê? Vamos lá Já me feri no espinho daquela flor Queria ser o meu Julieta no passado Sonho épico que ela é você E aí, me dê amor Amores Essa moça na careta que eu já lhe dei Essa moça na careta que eu já lhe dei E aí, me dê amor 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 Já lhe dei Já lhe dei flores, flores, flores Pra dar no meio jardim Você brincou de mim, me quer Eu já lhe dei flores Pra o meio jardim Brincou de mim, me quer Já lhe dei Você brincou de mim, me quer Maravilha! Obrigado! Tudo bom! Para não! Bora lá! Não é? Vai, vai, vai Ei! Joga o posicino Eu quero